Querido? Põe essa ou essa aí? Essa? Não. Quer ir pra baixo? Quer ir pra baixo? Exatamente o que eu quero. Não caberia a mim estar sentado num canto, chorando, se lamentando. Muito pelo contrário. Tô bem, tô muito feliz e isso aqui foi só uma coisa pequenininha que aconteceu. Eu levo isso comigo, foi uma coisa muito pequena que aconteceu porque naquele momento eu poder erguer a taça, poder receber a medalha de campeão dança americana, foi um momento inesquecível que eu vou levar a parte da minha vida, pode ter certeza disso. Claro que o que eu queria mesmo é que todos os meus irmãos estivessem comigo lá e que aquela taça pudesse ter sido erguida pelo Cleber Santana, que era o nosso capitão, né? E não por mim, mas tudo tem um porquê, né? É! 蜘aさん? É! Muito obrigado! Coutinho, coutinho.